Posso começar? De facto, o site lá, DUT, nós tivemos vários sites em Portugal e fomos um dos primeiros sites acreditados e era inconcebível vender-nos sem ter um selo de acreditação. Porquê? Como foi referido, há sempre um receio daquilo que nós conhecemos, o nosso rei. E é importante que hoje em dia esse selo sirva para transmitir e veicular o conjunto de conceitos. Primeiro, a segurança, depois o conceito de ética, porque na realidade, muitas vezes falamos aqui de fraude, etc., mas muitas vezes o sistema tem a ver com as pessoas. E é importante que hoje em dia haja ética nos negócios. E na própria utilização da web, quando se fala da web, nós falamos muitas vezes de clientes de CRM, ou seja, hoje em dia uma pessoa que entra numa loja online, ela fica, se me permite a expressão, cadastrada. E a partir daí nós podemos seguir em todo lado. Vocês chegam a ir a determinados sites, normalmente o nosso, e vão para outros sites, passado um dia ou dois, e começam a ver ao lado do outro, a todo lado. Então, de facto, nós nunca mais os perdemos. E isso tudo é preciso ser feito por entidades que o façam com uma ética. E eu penso que é primordial haver selos dessa qualidade. Ainda por cima, o seguinte, o seu português peca por um seguinte, pelo cheço. É uma acreditação em Portugal, e eu tenho bem chamados de toda a Europa, por isso sei muito bem do que estou a falar, foi uma acreditação que obrigou a que técnicos passassem o nosso site a pente fino, milimetricamente. Vocês vão a Espanha e ganham selo e tem selo. O Portugal não é assim. De facto, há sempre, e penso aí muito bem, e sabe um pouco exagerado, nós portugueses gostamos de ser pioneiros na qualidade e na excelência, mas de facto, podem ter certeza que para acreditar no site em Portugal não é fácil e é preciso que responda a todas as variadas. Eu penso que isso hoje em dia tem que ser difundido, tem que ser divulgado, para que as pessoas que vão a comprar online confiem e tenham a certeza que seus dados não vão andar para isto. Obrigado.